Se eu não puder te esquecer Mando dizer-lhe uma flor Mando uma estrela avisar Que o velho amor acordou Se não puder me esquecer Basta dizer por aí Quando você sussurrar Meu coração vai ouvir Esquecer difícil demais Ninguém é capaz Se amou um pouquinho Esquecer você nem pensar E quando eu tentar Que eu morra sozinho Se eu não puder te esquecer Mando dizer-lhe uma flor Mando uma estrela avisar Que o velho amor acordou Se não puder me esquecer Basta dizer por aí Quando você sussurrar Meu coração vai ouvir Esquecer difícil demais Ninguém é capaz Se amou um pouquinho Se amou um pouquinho Esquecer você nem pensar E quando eu tentar De quando eu tentar Que eu morra sozinho Esquecer você nem pensar Esquecer você nem pensar E quando eu tentar Que eu morra sozinho Eu sei o que Eu sei o que Não sei o que Eu não sei o que Eu sei o que